Em terceiro lugar, proprietário master, box 31, ponteiro do canto do Mato Grande, o nivel de Alberto Cortantinha, com a média de 8,090. Mato Grande, com a média de 8,090. Mato Grande, com a média de 8,090. Mato Grande, com a média de 8,090. Média 10,058. Mato Grande, com a média de 8,090. Box 31, ponteiro do canto do Mato Grande, criador José Paulo Machado de São Paulo, expositores Gilberto Mendes Gonçalves Torcomian, cabanha, Alforia Piedade São Paulo, no ginente Gilberto Torcomian. Mato Grande, com a média de 8,090. Amém. 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 Média 9667, foi penalizado na segunda esbarrada por reações. Próximo e último concorrente é o Box 33. Indicado no vídeo. E eu concluido a partir. E eu concluido a partir de 11回. E eu, pelo outro lado, pelo outro lado. Segura, vamos para a colovilha. E eu, pelo outro lado. Deu, concluído a prova. Média 8, 542. Autorizado. Notas do cavalo 31, gachado. Notas do box 33. Beleza. Amém. Menos um ponto de placa para o Golfo 31. Notas do Box 31, cavalo gateado. Média do Box 31, 7.5. Notas do Box 33, média do Box 33. 11, 250. Indicado no vídeo, autorizado. Deu o posto a partir. Valendo. 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 Deu para este lado Pelo outro lado Valendo Deu concluída a prova Média 10, 871 Nessa segunda fase Eu era contra o corpo Tinha que ser só o melhor Para correr no domingo O que é que é que é o regulamento? Ele estava levando aqui Não queria ler Não queria ler Obrigado. 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 Próximo. Deu. Nota do box 31. Nota do box 33. Trocando de lado. Deu. Deu. Nota do box 31. Nota do box 33. Média do box 31. Não pontuou. Média do box 33. Beleza. Não pontuou. Parabéns. Parabéns.